Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do Growth Hub e esse aqui é o principal e maior canal de conteúdo sobre HubSpot aqui no Brasil. Aqui toda semana a gente produz, compartilha, né, e publica conteúdo sobre marketing, venda serviços, CMS, Smart CRM, processos, estratégias, dicas melhores práticas, tudo, tudo, tudo de uma maneira gratuita para você ter sucesso na sua empresa, tá certo? Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Tesório, eu sou um dos sócios, fundadores da RUC, agência parceira elite da HubSpot no Brasil com 10 anos de experiência, tá certo? Já implementamos dezenas, centenas de casos de sucesso de HubSpot em diferentes segmentos, diferentes maneiras de empresa, e esse é um pouco do nosso dia a dia aqui na RUC, tá certo? O vídeo de hoje é um vídeo muito legal, um vídeo que eu trago uma novidade da HubSpot, que é a HubSpot acaba de disponibilizar um novo conjunto de relatórios, de análises, de gráficos, né, orientados e baseados nas estatísticas, estatísticas e indicadores de marketing, é isso mesmo, agora existe uma coleção de gráficos, né, que estão baseados nos indicadores e nas análises de marketing, isso é uma novidade da HubSpot, claro, a HubSpot sempre teve esses gráficos, mas eles estavam, não estavam todos compilados e agrupados dentro de uma coleção, e agora a HubSpot acaba de disponibilizar isso, e isso trouxe muito valor, muita mais facilidade para quem está no dia a dia de marketing, então agora a gente tem todas as coleções de gráficos e relatórios de relação de leads, prospects, vendas, atendimento ao cliente e também agora de marketing, então sensacional a HubSpot cada vez mais surpreendendo a gente em relação a essas funcionalidades, então eu vou mostrar isso para você na prática nesse vídeo de hoje então, tá certo? Então vamos lá, nova coleção de relatórios de marketing aqui agora no nosso canal, vamos lá. Fala galera, então vamos lá, vamos olhar aqui para esse novo conjunto de gráficos e relatórios de marketing disponíveis, gráficos disponíveis dentro da plataforma HubSpot, né, então a HubSpot já está organizando e agrupando os gráficos já padrão, né, e gráficos disponíveis aqui dentro da ferramenta por área de negócio, então a gente já tinha os gráficos de vendas, os gráficos de pós-venda, atendimento ao cliente, serviços, e agora a gente passa a ter uma coleção de marketing também, ainda está numa versão inicial, uma versão beta, mas eu tenho certeza que a HubSpot já vai evoluir muito rápido nessa linha, tá, nesse racional de gráficos e uma melhor forma, né, de organização nesses dados dentro do HubSpot, tá certo? Mas antes de mostrar para vocês na prática esses gráficos, né, explicar um pouquinho do conceito, eu queria, né, pedir para você que acompanha nosso canal, para você que assiste os nossos vídeos, para você que gosta, né, desse nosso conteúdo, deixar o seu comentário, deixar o seu like, assinar o nosso canal, quanto mais pessoas, né, assinarem, compartilharem e se engajarem aí com o nosso canal, mais pessoas serão impactadas, tá certo? Então eu queria deixar esse pedido para você que acompanha aqui esse canal que é produzido, né, pela Ruki, de uma maneira totalmente gratuita. Gente, então vamos lá, vamos olhar aqui os gráficos de marketing dentro do HubSpot, então basicamente eu estou no meu, dentro do meu portal, tá, e aqui eu tenho do meu menuzinho aqui do lado esquerdo, já estou na versão nova, né, na interface nova do usuário do HubSpot, com esse menu de navegação na barra lateral, deixa eu tirar aqui o meu iconezinho do meu gravador de tela, e bom, se eu passando o mouse aqui, né, ele já abre esse menu lateral do sidebar da esquerda, e aí eu tenho relatório, gente, relatórios e dados, então eu clico aqui em relatórios e dados, tá, e aí, gente, eu vou clicar aqui em relatórios, tá, uma vez que eu clico em relatórios, aí, gente, quando nós entramos, né, nessa tela de centralização e organização dos relatórios, a gente já pode visualizar aqui um formato um pouquinho diferente, então aqui em cima a gente tem um menu mais objetivo e mais direto, com todos os meus relatórios, meus favoritos, meus relatórios personalizados, os relatórios que estão em painéis, os relatórios que não estão em painéis, e aqui alguns excluídos, quando, né, a gente acaba excluindo esses relatórios, e aqui, gente, aqui embaixo é a novidade, então a gente já tinha disponível, né, gráficos e análise de vendas, gráficos e análise de serviços pós-venda, e agora a gente passa a ter esses gráficos de marketing, que ainda tá, né, esses gráficos ainda estão em versão beta, tá certo? Gente, vamos dar uma olhadinha no que a gente tem já disponível na HubSpot? Bom, quando eu clico aqui, ele já me abre no submenu, né, com alguns gráficos disponíveis, então a gente já consegue ver desempenho do canal, então, basicamente, aqui, eu tô olhando para duas opções, duas análises possíveis, então eu vou clicar em anúncios, ele já tá aqui nessa tela, então ele já me mostra aqui a minha performance da minha campanha de anúncios, então basta eu clicar neste gráfico, eu já vou entender quantos cliques eu tô tendo na minha campanha, aqui eu posso olhar para contatos também, ele já mostra aqui uma visualização na linha do tempo, né, e aqui eu posso fazer filtros, né, ou fazer algumas seleções, então eu posso mudar meu intervalo de data, posso pegar todos os dados, posso também alterar aqui os últimos dias, posso alterar a frequência, ao invés de diária, semanal, um ensaio, posso também adicionar outros filtros, né, de propriedades ali disponíveis dentro desse conjunto de dados de anúncios, tá, mas esse já é uma primeira opção de relatório, achei bem legal, porque rapidamente você consegue visualizar, tá, e aqui você tem um drill down das campanhas de anúncios, então se eu clicar aqui, ele já vai me dizer quais campanhas eu tenho ativas, como que tá seguindo, né, a minha visualização, na verdade é meu indicador de cliques, aqui eu poderia mudar também, mudar, né, e olhar para envolvimentos, para novos contatos, olha que legal, já mudou também quantos contatos, então rapidamente eu consigo ter essa visualização, tá, desses dados dentro do HubSpot, e posso também fazer os filtros aqui também do lado direito, tá, e posso realmente, se eu precisar, salvar esse relatório em algum painel, em algum dashboard, tá, para uma visualização mais organizada dentro de um racional de performance de mídia, tá legal? Gente, então, essa é a primeira opção disponível, a segunda opção é a captura de leads, né, então aqui eu tô olhando para todos os leads que estão entrando dentro da HubSpot, então se eu clicar aqui, ele já vai trazer, olha só, então eu tô pegando aqui todos os envios, aqui eu poderia pegar visualizações e taxa de conversão também, então ele tá, eu tô olhando aqui para uma outra análise, então a primeira análise que eu mostrei é mais anúncio, performance, mídia paga, aqui eu tô olhando mesmo para a entrada de leads, tá certo? E aqui eu tô vendo ao longo do tempo como é que isso tá se comportando, tá bom? Então, e aqui eu tenho outras opções também, tá? Então, gente, é bem legal, bem bacana que você consegue ir filtrando e entender o que que tá acontecendo em termos de entrada de leads dentro do HubSpot, tá certo? Também consigo do lado direito fazer esses filtros, tá? Bom, esse é o primeiro grupo, né, de gráficos disponíveis, que o HubSpot chamou de desempenho de canal. O outro grupo é o grupo de análise de tráfego da web, aqui são dados mais de topo de funil, mais de visitas, sessões, dispositivos, parâmetros, países, navegadores, então páginas visualizadas, então se eu clicar em fontes, por exemplo, o HubSpot já vai me trazer por fonte, né, quanto eu tô tendo de sessão, aqui eu poderia clicar contato, cliente, bem bacana, então você consegue já filtrar o indicador que você quer analisar e poder ter esse gráfico bem organizado e bem parametrizado para entregar a informação que você precisa para tomar a melhor decisão, né, em termos de alocação de esforço, então poderia vir aqui, clicar e entender qual canal tá me trazendo mais clientes, então só para título de exemplo, então ele já me mostra que esses canais estão trazendo mais clientes para a nossa empresa, ou mais contatos, que são os leads, ou mais sessões, então é bem bacana, e também aqui eu posso filtrar o período, o intervalo de tempo que eu quero, então aqui eu tô nos últimos 30 dias, ele já me mostra que eu tô nos últimos 30 dias, mas poderia filtrar aqui um período maior, então poderia pegar, por exemplo, este trimestre, ele já vai me trazer aqui um gráfico totalmente diferente, e dados totalmente diferentes, então traz bastante flexibilidade para a gente olhar, poderia ainda mudar a frequência, poderia agrupar por data, poderia discriminar por fonte, poderia usar exibições que eu já criei, poderia utilizar subdomínios, ou poderia também adicionar outros filtros aqui, por exemplo, tipo de dispositivo, poderia clicar aqui e ver como é que tá a minha performance por origem, né, por fonte, na verdade, por dispositivo, tá, então isso também permite você ir fazendo certos cortes, né, certas análises complementares em cima desses dados que já estão aqui, tá, poderia olhar páginas, parâmetros de UTM, tipos de dispositivo, então posso clicar aqui e entender como é que tá o tráfego do meu móvel, posso agrupar isso ou comparar isso com o meu desktop, entender como é que tá, que está performando ao longo do tempo, então já consigo ver dados interessantes, então, por exemplo, o móvel aqui representou 50%, aqui já foi para 63%, e aqui tem 60%, né, então, bem rico também, né, bem interessante essa possibilidade de análise, tá. Então, esses são os gráficos disponíveis dentro da análise de tráfego web, tá, e em sites de contato, gente, essa é uma última opção aqui já disponível, certo, então, se eu clicar aqui em sites de contato, basicamente, o que a HubSpot tá mostrando aqui, tá, tá mostrando quantos contatos, né, olha só, contagem de contatos, quantos contatos novos nós tivemos nesse período, tá, então, aqui ele vai colocando mês a mês, quantos contatos novos a gente tem recebido, né, ao longo desses três meses, aqui eu posso filtrar também, conforme nessas variáveis, frequência, posso mudar aqui para frequência, em vez da frequência mensal, posso colocar diária, ele já me trouxe aqui um olhar diário, posso mudar a data de criação, posso selecionar por usuário, posso selecionar por equipe, e também outras propriedades aqui que eu posso estar analisando dentro desse gráfico de entrada de contatos, deixa eu mudar aqui para a mensal novamente, para ficar melhor, né, esse gráfico em termos de visualização. Gente, então, esses são os gráficos iniciais disponíveis dentro desse conjunto, dessa coleção, né, de relatórios de marketing, e eu acho que a HubSpot, né, tá evoluindo muito nesse sentido, em breve vamos ter mais gráficos aqui, né, disponíveis, né, provavelmente gráficos de redes sociais, gráficos de formulários, enfim, outros gráficos que hoje estão meio espalhados e distribuídos em diferentes locais na HubSpot, esse é um ponto, sendo muito sincero, que a HubSpot deveria melhorar, né, tentar agrupar, né, esses dados para que a gente possa olhar tudo num lugar só, mas eu acho que a HubSpot está indo nessa direção, e já é uma boa evolução essa nova, esse novo beta que eles acabaram de disponibilizar, tá bom? Gente, então, é isso que eu queria mostrar para vocês, esse conjunto, né, novo de relatórios de marketing, e, bom, né, queria, se você ficou com alguma dúvida, se você quer conversar comigo, é só clicar na descrição, né, deste vídeo, o link da minha agenda está disponível, aí é só agendar uma conversa totalmente gratuita comigo, será um prazer ajudar a sua empresa a evoluir com a HubSpot, tá? E, por último, gente, né, se você quer trabalhar com a HubSpot, se você quer vir para o sistema HubSpot, a gente está crescendo, a RUC está crescendo, está contratando, está expandindo, então, será um prazer conversar com você, se você tiver interesse em trabalhar com a HubSpot, interesse em trabalhar numa agência Elite Partner, será um prazer, exatamente, ter você aqui comigo na minha equipe, tá bom? Gente, é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, coleções de relatórios de marketing dentro da HubSpot, tá bom? Gente, é isso e até a próxima.